E em se falando de financiamento, eu recebo aqui o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi. Tudo bem, Luiz? Tudo bom. A Serasa Experian acabou de lançar um indicador de pontualidade de pagamento das micro e pequenas empresas. Qual foi o motivo que levou a Serasa Experian a lançar esse tipo de produto? No Brasil, 99% das empresas são micro e pequenas e você não tem informação a respeito da saúde financeira desse universo tão vasto das empresas brasileiras. Então, para suprir essa lacuna que nós lançamos o indicador de pontualidade de pagamento, que vai mostrar a evolução da saúde financeira das micro e pequenas empresas no Brasil. E o que esse índice faz? O que ele mostra? Quais as vantagens desse tipo de indicador? Ele mostra daquele universo de pagamentos que a micro e pequena empresa fez num determinado mês, quantos dos pagamentos foram efetuados em dia e quantos atrasaram. E isso ajuda tanto a empresa na hora de buscar o crédito, porque ela tem uma informação precisa da sua capacidade de pagamento, quanto do credor na hora de conceder o crédito, que ele faz a avaliação daquela empresa em relação à média do mercado. Quer dizer, isso então ajuda o empresário na hora de negociar, é isso? Sem dúvida, porque se ele tiver uma pontualidade de pagamento melhor do que a média do setor onde ele atua, ele tem condições de comprovar essa informação, porque o credor tem a capacidade de levantar essas informações, e ele realmente comprova que ele é o melhor pagador em relação à média do mercado. Então ele tem condições de negociar prazos e taxas de financiamento mais vantajosas. Sem dúvida. E aí o empresário, como é que ele faz para ter acesso a esse indicador? Esse indicador é gratuito, está no nosso site, nós temos um portal também da micro e pequena empresa, que o empresário pode entrar lá, qualquer pessoa pode entrar no site, baixar esse indicador e fazer a sua comparação de pontualidade de pagamento em relação à média do mercado. Que legal, então isso é de graça, é isso? Ele entra no site, acessa e consegue se comparar com o mercado? Sem dúvida, mas ele pode entrar em qualquer momento, em qualquer hora do dia, o site fica 24 horas no ar, ele baixa a informação e faz a sua avaliação, tanto o empresário, para fazer uma comparação da sua empresa em relação ao mercado, quanto as pessoas que concedem, os bancos financiadores que concedem crédito, que também conseguem fazer uma avaliação de como é que se evolui a saúde financeira das micro e pequenas empresas no Brasil. Legal, Luiz. Muito obrigado por ter vindo aqui no programa e tenho certeza que esse tipo de indicador vai ajudar bastante os empresários na hora de fazer os seus negócios. Eu agradeço e justamente é esse o objetivo, melhorar cada vez mais a relação de financiamento entre credor e o pleiteante de crédito. Legal, obrigado. E o Atitude BR volta já, não saiam daí. Música 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 Música